Aquelas elites do Rio de Janeiro me odeiam. Não sei, não é por mim, Leonardo Brizola. Por causa dos cietos. Não toleram que os filhos da pobreza tenham escola a nível da classe média. Tanto que eu costumo dizer, olha, se o velho Marx baixasse por aqui, resolvesse dar uma volta, mas o velho Marx ia coçar as barbas, porque ele ia verificar que coisa estranha tem aqui. Além de classes, tem castas. Além de luta de classes, tem imposição de castas. Há um conteúdo cultural no procedimento dessas elites tradicionais brasileiras. Era um país que recém saiu da escravatura. Estão aí essas sequelas. Então, eu acho que aí está a questão. Não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento, dessa dominação colonial, dos maus negócios, de tudo isso aqui, sem atacarmos. E nem tenhamos ideia que vai diminuir a violência e a criminalidade. Não vai.